A todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Por cima, subiu! Mais um chute! E aí, gol! Essa foi no reflexo, sobrou pra ele e ele aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Everton. E ele recebe em boa posição na ponta. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Foi bem no lance, fez o corte. Rodrigo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Everton. Rodrigo. Rodrigo.